Mano, como era aquela vibe Zabuzo, não era... Entre seu mago ou ter poder herdado, preferia ser Sayajin Ser um meio humano, harokei, avançado, sai e extermina noni Entre o caderno encontrado ou no mar procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, Selena foi o que escolhi E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Rovizão? Ser um prodígio com habilidades quase igual a love, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar o sapão superior Não, 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 não